Juiz de fora não terá flexibilização de algumas atividades do comércio nos próximos dias. A medida foi anunciada pelo prefeito Antônio Almas em rede social e em comunicado à imprensa após videoconferência com o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 na noite de quinta-feira, 30 de abril. Então, quer seja, entendendo a resolução 17 ou a nova resolução, nós, em qualquer sentido que a gente caminhar, não está na hora de a gente tomar nenhuma decisão a nosso ver, ao ver da Secretaria de Saúde do município de Juiz de Fora, qualquer decisão de flexibilização. Com essa decisão, o decreto 13.929 continua em vigência com todas as suas alterações, inclusive a obrigatoriedade do uso de máscaras. A decisão do comitê foi baseada em um dos pré-requisitos do programa do Estado Minas Consciente, a ocupação dos leitos. Nós, hoje, em relação a leitos do SUS, nós teríamos 84% dos nossos leitos ocupados, o que já estaria naquela questão que eles colocam em três níveis, um nível de pensar, avaliar a possibilidade de começar a flexibilização para uma onda seguinte, e um nível que seria um nível de alerta, que é esse que nós nos encontramos hoje com base nesse único parâmetro, e um outro que é acima de 90%, que seria exatamente discutir, retroceder na ação anterior tomada. Em declaração por escrito do prefeito enviada a nossa reportagem pela assessoria de imprensa da PJF, Almas afirma que a questão das barreiras sanitárias também foram analisadas, tendo em vista, ainda segundo o prefeito, a vinda de pacientes do Rio de Janeiro para Juiz de Fora. De acordo com a assessoria de comunicação do Executivo, o decreto não tem data de vigência, ou seja, não se sabe até quando ele estará em vigor. A prefeitura informou, no entanto, que o documento será avaliado semanalmente.